Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web. Ana Maria Braga publica fotos segurando tempero que parece com maconha e viraliza na web. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Ana Maria Braga está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Protagonista de inúmeras gafes em plena manhã na TV, que caem nas graças dos telespectadores. A apresentadora do Mais Você resolveu brincar com seus seguidores no Twitter na noite da última sexta-feira dia 7. A Global de 68 anos compartilhou uma foto em que segura uma folha com formato, que faz lembrar a folha da maconha. E escreveu, isso não falta na minha casa. Dando risada, calma, esta é a azedinha. É um ótimo tempero e dá pra fazer chazinho. Os internautas de plantão não demoraram muito para começarem a zoar com a publicação da loira. A Lona Maria, tamo de olho. Brincou um, ela com um papagaio todos os dias. O que vocês esperavam? Escreveu outro seguidor. Você quer fumar um café e tomar uma maconha com a Ana Riana? Brincou uma terceira, que utilizou um gif em que aparece a cantora fumando. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV. A qualquer momento, de volta pra você, internauta. Pra você, internauta. Famosos na Web, a fama e a TV.